Oi pessoal da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso curso, a nossa aula do curso Ciência, Tecnologia e Ética, esse curso, esse componente que faz parte do aprofundamento, superar desafios é de humanas, dentro desse aprofundamento pessoal, a gente está aqui na nossa unidade curricular, no mundo tudo está interligado. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal, eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos, vou arrumar aqui, cabelos ruivos, hoje eu estou vestindo uma calça preta, uma blusa azul marinho e uma blusa de manga comprida, porque hoje está muito frio aqui na cidade de São Paulo, uma blusa de cor vinho. É um prazer estar com todas e todos vocês e eu aproveito também esse momento para saudar os nossos e as nossas intérpretes de Libras que estão sempre aqui com a gente, dessa vez o Tiago e a Giovana, que vão estar acompanhando a nossa aula, democratizando o acesso ao conteúdo do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. É um prazer estar sempre aqui fazendo esse trabalho parceiro com vocês, muito obrigada. E aí a gente vai iniciando então a nossa aula de hoje, qual é o tema que a gente vai abordar, vamos ver aí juntos. A gente vai falar hoje sobre o antropoceno. Antropoceno não é um termo assim tão fácil, tão conhecido, não é uma coisa que normalmente a gente bate o olho e fala, opa, já sei o que é, mas ele nos faz pensar, lá quando a gente estava em geografia e a gente estudava as eras geohistóricas, a gente voltava lá para alguns nomes do tipo, como era o holoceno, quais mais, tinha um monte de nomes assim das eras geohistóricas, as épocas que os dinossauros ainda andavam aqui na face da terra, enfim. Então, a partir dessa associação, a gente consegue entender que a gente vai falar hoje, a gente vai se debruçar hoje sobre uma determinada era geohistórica que não é uma era qualquer, mas é aquela que corresponde à contemporaneidade. Portanto, é a era em que a gente vive hoje. Isso que a gente chama de antropoceno. Então, o título do nosso encontro de hoje é esse que vai aí na tela, nós no antropoceno. Como vocês já devem ter reparado, a gente abre com essa aula a nossa atividade 5. E a atividade 5 é uma atividade muito especial, porque é ela que vai fazer uma sistematização, é ela que vai, de alguma maneira, encerrar esse ciclo que a gente veio percorrendo juntos lá desde o começo do ano e que durou praticamente aí um semestre em que a gente conversou sobre ciência, tecnologia e ética. Portanto, com essa aula de hoje, essa é a primeira aula da atividade 5. E é interessante que a gente já comece a abertura dessa atividade 5 pensando um pouquinho no que a gente fez nas aulas anteriores, ou seja, na atividade anterior, que foi a atividade 4. Quando a gente abordou o pensamento de alguns autores e algumas autoras que se dedicaram a tecer, construir uma crítica da modernidade, ou do iluminismo, ou do esclarecimento, a depender da terminologia que cada autor adotou. E para pensar um pouquinho, então, afinal de contas, aonde que está dando, pessoal, onde que a gente está chegando com esse elogio exacerbado da razão humana enquanto um instrumento para dominar a natureza. Então, a gente viu, em primeiro lugar, a dialética do esclarecimento, essa obra, essa concepção que foi feita por Adorno e Horkheimer, no século XX mesmo. Então, Adorno e Horkheimer estão escrevendo essa obra ainda muito impactados pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que essa é uma obra escrita pouquíssimos anos depois, da Segunda Guerra Mundial, então, eles ainda têm muito nítida, muito vívida a lembrança dos horrores da Segunda Guerra. Então, a gente começou a trazer essas críticas à modernidade com Adorno e Horkheimer, mas a gente também chegou a tratar dessa relação da forma como aparece a ciência no pensamento do Friedrich Nietzsche, esse autor também alemão, da mesma forma como Adorno e Horkheimer, estabelece também, vai construindo ao longo da sua obra, principalmente em H e a ciência, mas também em Humano, Demasiado Humano, vai construindo essa crítica a respeito dos dogmatismos, até que ele nos mostra que, inclusive, a ciência, por mais que nasça, se coloque como uma ferramenta, um antídoto contra o dogmatismo, não é incomum, não é impossível que ela chegue a se tornar ela mesma um dogmatismo. Isso que o Nietzsche está apontando para a gente. No final das contas, pessoal, todo esse percurso que a gente fez na atividade 4, podia ser resumido na seguinte pergunta. Como é que a gente pode atuar de modo a impactar positivamente esse cenário na nossa comunidade? E um pouco essa foi a atividade que vocês realizaram aí, como encerramento da atividade 4, pensar um pouquinho essas questões dentro da comunidade de vocês, não só no ambiente da escola, mas também na casa de vocês, enfim, os comércios, as relações sociais que vão se dando aí no cotidiano, dentro da nossa comunidade. E aí, pessoal, a gente vai abrir essa atividade 5, já retomando uma pergunta que tinha aparecido para a gente lá no começo do nosso curso. Era uma pergunta que lá na atividade 1, ela já tinha sido colocada. E interessante que agora a gente chega na nossa última atividade, retomando essa pergunta inicial. e a gente vai tentar, de alguma forma, oferecer uma resposta para ela. Então, a pergunta era assim. Você já ouviu falar em alimentos transgênicos? Você conhece estudos que os defendem ou que, contrariamente, os questionam? Alguma vez você já ouviu discursos que consideram que já existe cura para certas doenças fatais, mas que, supostamente, existiriam interesses econômicos por trás da sua não divulgação? Então, todas essas não são questões fáceis, não são questões triviais, mas, de alguma forma, elas aparecem para a gente com alguma sistematicidade no nosso cotidiano. Quem nunca se deparou com essas questões e com esses discursos? É interessante, pessoal, que quando a gente se depare com determinados discursos, determinadas questões, é importante que a gente saiba quanto é fundamental dar um passo atrás, em vez de a gente já emitir uma opinião, já fazer uma fala, quanto é fundamental a gente dar um passo atrás e se permitir ler, se permitir estudar, se permitir obter informações, se permitir ver dados, para que a gente consiga construir uma linha de argumentação e uma opinião que faça um sentido no plano da realidade. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, vejam aí na tela, a gente tem um fragmento que foi retirado de uma fala do chefe da delegação do Brasil em Estocolmo, lá na década de 70, um ministro do interior, e lá na década de 70, pessoal, ele falou assim, ao contrário do que ocorre em geral nos países industrializados, essa degradação, a poluição da pobreza ou do subdesenvolvimento, tende a diminuir como resultado do próprio desenvolvimento econômico. Devemos confiar, diz o ministro do interior, devemos confiar em que as soluções virão no tempo necessário para evitar perigos em um futuro demasiado distante. Uma atitude sensata e objetiva nos impedirá de crer seriamente em ameaças à humanidade, apresentadas de forma exagerada e emocional. Então, essa é uma fala que foi feita lá na década de 70 e que, no fundo, está dizendo assim para a gente, não precisamos nos preocupar com ameaças ao meio ambiente, não precisamos nos preocupar com o grau de degradação que as indústrias e as atividades humanas, de forma geral, estão submetendo o ambiente. A gente não precisa se preocupar com isso porque as soluções virão no momento certo. Hoje, quando a gente olha para essa fala, 50 anos depois, porque essa fala foi feita em 72, em 2022, a gente olha para essa fala e a gente se pergunta se ela estava correta, se ela refletia a realidade, se realmente a gente não precisava mesmo se preocupar com questões que ameaçassem a humanidade e o meio ambiente, como sugeria o ministro do interior há 50 anos atrás. Por isso que, quando a gente se depara, pessoal, só retomando, com determinados discursos, questões, é muito, mas muito fundamental que a gente se faça as seguintes perguntas. Vejam. Quem fala? De quem está vindo esse discurso? Quem enuncia? Para quem se fala? Ou seja, quem é o... Qual é a palavra? Quem é o interlocutor desse discurso? Quem o recebe? Para quem ele está falando? Do que se fala? Qual é o tema mobilizado nessa fala, nesse discurso? Quais são os valores dominantes? Fundamentalmente, o que esse discurso está defendendo? O que pode ser compreendido, mas que não está diretamente explícito nesse discurso? Fazer esse exercício de ler nas entrelinhas é muito importante. E, por fim, qual a resposta que pode ser dada para o autor desse discurso? Esse discurso foi feito na década de 70, mas é importante a gente pensar o seguinte. Será que há discursos parecidos com esses hoje? E de quais premissas eles partem? Então, vamos pensar aqui, juntas e juntos, por um minutinho, a gente já se vê. Tchau. 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 Não é um exercício difícil, pessoal, esse de encontrar discursos semelhantes a esse que a gente acabou de ver. Por exemplo, questionamentos ao aquecimento global aparecem a todo momento. Então, agora a gente está passando por um momento de bastante frio aqui em São Paulo e algumas pessoas que defendem que não existe o aquecimento global dizem o seguinte, usam isso como uma suposta prova de sua teoria. A gente sabe que o aquecimento global é uma realidade, a gente sabe que a perda de terras verdes cada vez mais em termos globais é uma realidade. Então, não é muito difícil encontrar discursos como esse de que o planeta Terra está indo muito bem e de que ele não precisaria da nossa preocupação e nem do nosso cuidado. E aí, para subsidiar aqui a nossa conversa, eu trouxe um trechinho de um antropólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss. Quando ele fala sobre Jean-Jacques Rousseau na sua obra, Antropologia Estrutural II, o Lévi-Strauss escreveu assim para a gente. Nunca antes do termo, ou seja, do final desses últimos quatro séculos de sua história, o homem ocidental percebeu tão bem que, ao arrogar-se o direito de separar radicalmente a humanidade da animalidade, concedendo a uma tudo o que tirava da outra abria um ciclo maldito e que a mesma fronteira constantemente empurrada serviria para separar homens de outros homens e reivindicar em prol de minorias cada vez mais restritas o privilégio de um humanismo corrompido de nascença por ter feito do amor próprio seu princípio e noção. Esse diagnóstico que o Lévi-Strauss está fazendo para a gente ele é muito ele é muito forte mas ao mesmo tempo ele é muito preciso porque ele está dizendo o seguinte sabe? Nos últimos quatro séculos da nossa história enquanto humanidade a gente chegou num tal ponto em que a gente separou a humanidade do resto do planeta então a humanidade é quase como passamos a tratar a humanidade quase como se fosse uma entidade um panteão de deuses que não habita um planeta terra mas paira sobre esse planeta e faz dele o uso e maltrata do jeito como bem deseja como se nós não fizéssemos parte disso que o Lévi-Strauss subsumiu sobre o termo animalidade como se não fizéssemos parte dessa animalidade que é todo o planeta como se possuíssemos fossemos donos proprietários desse planeta cuja única função seria então servir-nos o tempo todo ser explorado o tempo todo então essa separação entre a humanidade e o resto do planeta que a humanidade fez com muita intensidade diagnostica o Lévi-Strauss nos últimos quatro séculos iniciou o que o Lévi-Strauss está chamando de um ciclo maldito e por que que é um ciclo maldito porque além de separar a humanidade do planeta da natureza do meio também começou a separar homens de outros homens dando alguns poucos o privilégio de um certo humanismo de considerarem-se seres humanos e a outros esse lugar corrompido de nascença que é o lugar de ser explorado permanentemente sistematicamente explorado junto a exploração do meio ambiente da natureza então é um diagnóstico que o Lévi-Strauss faz que está em grande medida consoante concordo em grande medida com isso que a gente vai ver agora que é a transição de uma determinada era geo histórica que a gente vivia antes para uma que a gente vive contemporaneamente hoje pessoal a gente vive uma era geo histórica que se chama antropoceno esse nome foi dado por um químico ele foi prêmio Nobel de química em 1995 que é o Paul Crutzen antes cerca de 12 mil anos atrás nós vivíamos em uma outra era geo histórica que se chamava holoceno então nas duas três últimas décadas a gente vem considerando que nós vivemos contemporaneamente desde a revolução industrial isso que se chama de antropoceno mas a gente precisa se fazer uma pergunta bem fundamental aqui que é a seguinte o que que significa nomear a nossa atual era geo histórica como antropoceno porque esse não é um nome aleatório pessoal essa não é uma palavra aleatória ela tem um significado uma certa carga um certo peso que privilegia certos significados em detrimento de outros então quando a gente afirma que a gente vive numa era geo histórica chamada antropoceno no fundo a gente está apelando para esse termo antropo que significa homem a gente está apelando para esse termo para dizer o seguinte essa é a era geo histórica em que os homens a humanidade mas modificou o ambiente o meio ambiente em que a gente vive e modificou pessoal de uma tal forma em que hoje a gente precisa efetivamente se preocupar grandemente com os rumos que essas modificações estão tomando para saber se ainda é possível reverter algumas consequências que o planeta terra vem sofrendo fruto da ação humana como por exemplo o próprio aquecimento global o desmatamento a poluição de mares o derretimento de calotas polares e etc então falar que hoje nós vivemos no antropoceno significa colocar um peso bastante grande na ação humana dentro dessa era geo histórica outros nomes foram sugeridos pessoal por exemplo Thanatoseno e aí fazendo referência direta a esse deus Thanatos o deus da morte ou capitaloceno fazendo referência direta a prevalência a preponderância do dinheiro do capital do financeiro mediante outras coisas todas essas foram sugestões que são tão simbólicas quanto o nome antropoceno e que colocam suas principais referências ou privilegiam determinados significados em detrimento de outros o fato é que estando no antropoceno pessoal nos últimos 250 anos vejam só a economia global cresceu 135 vezes a população mundial cresceu 9,2 vezes a renda per capita cresceu ou seja por pessoa cresceu 15 vezes esse foi o maior crescimento demo econômico de todo o período dos 200 mil anos anteriores que é precisamente quando aparece o homo sapiens só que todo esse crescimento pessoal ocorreu às custas de algo e ele se deu por meio do encolhimento da exploração desmedida do empobrecimento do meio ambiente de uma tal forma que o conjunto das atividades humanas ultrapassou hoje a capacidade de regeneração da terra e a pegada ecológica dos seres humanos a pegada ecológica então é tudo aquilo que a gente vai deixando de vestígio de transformação e de mudança no meio ambiente já extrapolou a biocapacidade do planeta de se regenerar então esses são dados que não podem ser ignorados e que e que nos levam a pensar afinal de contas quem somos nós nesse antropoceno o que estamos fazendo nesse antropoceno e que tipo de consequências virão das nossas atitudes nesse antropoceno tá certo eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês a gente está aqui falando bastante do antropoceno falamos né de outras possibilidades de nomenclatura como tanatoceno capitaloceno mas e você se você fosse nomear a atual era geohistórica que nome você daria a ela e por que vamos pensar por dois minutinhos a gente já se encontra do antropoceno e aí Tchau. 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 Então, é interessante fazer esse exercício de pensar que nome a gente daria a nossa atual era geohistórica, porque isso envolve enfatizar ou não determinados aspectos da existência humana nesses últimos séculos que têm a ver com a nossa relação com o nosso planeta, com o nosso meio. Mas, independentemente do nome que a gente dê para a nossa era geohistórica, o fundamental mesmo, pessoal, é que a gente tenha em mente essa pergunta que apareceu para a gente lá no começo da aula e que diz assim, como é que nós podemos atuar de modo a impactar positivamente esse cenário na nossa comunidade. E para quem se interessou especialmente pelo tema da aula de hoje sobre o antropoceno, deixo aqui algumas sugestões na tela. Então, sugestões de artigos e uma sugestão de vídeo para que vocês possam ler, assistir e obter mais repertório sobre esse tema. Fica também, pessoal, como sempre, o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em sala de aula. Então, que vocês se dividam em grupos e procurem responder levando em consideração todo o nosso percurso até aqui, as discussões que fizemos, os autores e as autoras com que tivemos contato, para tentar, a partir da discussão de vocês, oferecer uma resposta à seguinte questão. Como é que a ética e a ciência podem se conectar? É legal que vocês façam registros no caderno, para que o caderno vá guardando informações, conteúdos, aprendizagens que vocês foram desenvolvendo ao longo do nosso curso, principalmente agora que ele já está se encaminhando para a reta final. Fica como um documento permanente de consulta para vocês ao longo da trajetória escolar. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Foi um prazer estar com todas e todos. Cuidem-se muito, pessoal, e em breve estaremos juntas e juntos novamente. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.